Lógico, respiração, a parte de razão para que não haja esse desequilíbrio emocional. A fórmula da Coca-Cola é guardada a sete chaves, mas pesquisas indicam que algumas substâncias da bebida podem até provocar câncer. Além disso, falhas no processo de fabricação podem ter provocado danos irreversíveis em quem consumiu a bebida. Há 13 anos, andar é difícil, trabalhar impossível. A intoxicação por veneno de rato deixou sequelas definitivas. Os músculos de Wilson sofrem espasmos a todo momento. Eu tenho movimentos involuntários, não sei a hora, eu caio para frente ou para trás. Já aconteceu de sair para o chão? Várias vezes. Na rua? Na rua algumas. Ele tenta segurar, mas se emociona ao falar do momento em que teve boca, esôfago e estômago queimados por Coca-Cola. Sobrevivo através de ajuda de três amigos, quatro colegas. Não vou chorar, não vou. E o meu advogado que não me abandonou. Wilson comprou um pacote de seis pets. Não conseguiu tomar um gole sequer. De tão corrosivo que estava, só desceu metade do gole. Outra metade eu cuspi. E já senti um gosto de sangue aqui dentro. Comuniquei com a empresa. A empresa não me deu socorro médico. Eu procurei um médico que me deu o diagnóstico que eu tive naquele exato momento uma intoxicação exógena. No dia seguinte, um funcionário da Coca-Cola esteve na casa dele. E levou duas garrafas que a empresa diz que foram destruídas. Outras foram encaminhadas à justiça. Mas aí ele guardou a que tem a prova mais chocante da contaminação. Aqui dentro dessa garrafa, que ele guarda com muito cuidado até, com cadeado. Aqui tem uma cabeça de rato. Os pelos grossos aparecem logo. Na primeira vista, é difícil identificar o volume maior. Mas basta rodar a embalagem e o contorno fica claro. Orelhas e focinho. A possibilidade de violação da embalagem foi descartada pela perícia. O laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas não deixa dúvida. Lacre industrial intacto. Wilson diz nunca ter recebido apoio da empresa. Eu quero que a Coca-Cola admita em primeiro lugar. Indenização não é para enriquecer. Indenização é para fazer reparo. Eu nunca fui um cidadão que quis ser bilionário. Eu quero a minha vida de volta. O Ministério Público tentou fechar a fábrica de onde saíram as garrafas. Mas a Justiça não aceitou. Já o processo de Wilson contra a Coca-Cola ainda não tem decisão. As falhas no processo industrial preocupam tanto quanto os efeitos do uso da bebida. Foi detectado uma quantidade exagerada do corante caramelo, na realidade 4-metil-ibidazol, que é um produto que dá cor e também dá sabor para as bebidas. Esse produto, em maior quantidade, já foi considerado como potencialmente cancerígeno. O caramelo 4, por exemplo, usado para dar essa coloração, está relacionado a câncer de pulmão, esôfago e sangue. Nós, brasileiros, temos um motivo a mais para preocupação. É que o mesmo refrigerante vendido aqui tem 67 vezes mais caramelo 4 que a Coca-Cola, vendida na Califórnia, nos Estados Unidos. Lá, a redução da substância cancerígena foi imposta por lei. Consequência de pesquisa do Centro pela Ciência de Interesse Público. O diretor, Michael Jacobson, explica que o corante deveria ser retirado pela indústria, já que representa uma ameaça à saúde. Por aqui, as letras pequenininhas admitem a presença da substância na fórmula. Mas falta informação importante para o consumidor. No mínimo, deveria ser informado para o consumidor a quantidade de caramelo 4 e algum tipo de alerta em relação ao risco à saúde, ao risco de desenvolver câncer, caso a quantidade exceda o limite. Mas, com certeza, se lá fora existem produtos com menor quantidade, aqui no Brasil deveria ser produzido em menor quantidade também. A Coca-Cola do Brasil informou que o uso do corante caramelo 4 segue critérios definidos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que a quantidade não indica risco à saúde. Quanto ao caso do consumidor Wilson, a empresa diz que respeita os prazos determinados pela justiça e que o processo de fabricação segue rigorosos procedimentos de padrão de qualidade. Um incêndio atingiu no meio...